Você se lembra quem foi o seu primeiro amor? Claro. O nome era Júlio, mas eu casei com outro caramba. Eu sempre fui muito teimosa. Quando eu quero uma coisa, eu gosto de coisa difícil. Eu vou atrás até conseguir. E ele era muito difícil. Não aconteceu. Embora aconteceu com o meu marido, acabei casando com ele. E onde você vai ser o seu amor? Morreu. Morreu tem acho que uns três anos que faleceu. Morreu. Eu mesmo casada, ainda tinha esperança. A gente nunca sabe, ainda tinha esperança. Mas não foi pra ser meu, né? Só pra gente registrar o seu amor. Milda. Fala, cowboys. Beleza? Bom vídeo de hoje. O vídeo de exemplo dessa senhora. É um vídeo que foi encaminhado por um inscrito aqui do canal, lá no meu Instagram. Arroba Bruce Cavaleiro. Se você puder me dar uma força, me segue lá. Ou se você quiser sugerir aí alguma pauta, algum vídeo de exemplo, vocês fiquem à vontade. Manda um direct lá pra mim. E eu tô sempre vendo todos eles, beleza? Bom, vamos falar então a respeito deste vídeo de exemplo. Bom, então vamos falar sobre esse vídeo de exemplo de hoje. E quando eu tava montando o vídeo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi um comentário que eu recebi há muito tempo atrás, tá? De um rapaz aí. Falando que, nossa, você só fala sobre mulheres jovens e bonitas e não sei o que. Que você não aborda outros perfis de mulheres e não sei das quantas. E assim, pra começo de conversa, eu gosto de tratar sobre assuntos que eu achar interessantes. Eu não tô nem aí com faixa etária, nada disso. Pelo contrário. Vejam só, esse vídeo de exemplo é um vídeo maravilhoso. Que eu não poderia deixar passar. Porque ele mostra bem parte da natureza feminina que, pra mim, dentro da rede, é uma das coisas que mais chamam a minha atenção. Por quê? Porque é justamente muito desse movimento, muito desse sentimento que uma boa parcela tem, e que essa realidade, muitos caras querem fechar os olhos pra ela, mas que, enfim, acontece. Mas esse sentimento é o que traz muito da dinâmica que vem depois e que acaba afetando ao masculino. Que é essa ideia do vou-me-casar não por amor, entre aspas. Não vou-me-casar pelo sentimento, mas sim pela necessidade. Vou-me-casar porque eu preciso casar. Vou-me-casar porque eu não quero ficar sozinha. Vou-me-casar porque eu preciso do status do casamento. Vou-me-casar porque ele pode prover pra mim. Vou-me-casar porque eu preciso ter um filho, porque meu tempo tá passando. Então, todo esse movimento que o feminino pode fazer, que ele tá habituado a fazer, isso é uma coisa que alguns precisam colocar na cabeça. Quando eles ficam falando do passado, esse movimento era ainda mais forte no passado. Então, não existe essa de que no passado era melhor, era isso, era aquilo. Não é bem assim. Eu prefiro mil vezes entender hoje mais essa dinâmica, ter um aspecto da liberdade, ainda que, do ponto de vista geral, você pode até meio que pensar que nós, homens, estamos numa desvantagem por conta dessa liberdade e tudo mais. E assim, eu entendo esse sentimento. Eu entendo. Mas eu prefiro a desvantagem, mas ao mesmo tempo a verdade aqui, na minha mão, que eu consiga compreender do que propriamente viver essa ilusão. Porque é como que os homens de antigamente, eles meio que viviam isso ainda mais intensamente. Ok? Então, dito tudo isso, quando eu estou falando sobre essa dinâmica, eu consigo entender, por exemplo, que em alguns aspectos, os freios morais do passado poderiam contribuir e tal. Eu acho que eles contribuíam mais num aspecto de sociedade se movimentar, a sociedade conseguir crescer, as famílias tendo esse impacto positivo, aquela coisa toda. Mas para o indivíduo, que para mim é o que importa, aí eu não acho que havia uma grande vantagem assim, não. Ou seja, o indivíduo e suas motivações biológicas, motivações psicológicas, enfim, as motivações que ele sentiu, né, acabam sendo parte dessa dinâmica que é pouco citado, principalmente pelos caras mais conservadores, aquela galera mais dentro dessa perspectiva, ok? Então, por isso que quando eu mostro esse vídeo de exemplo, né, dessa senhora falando, né, de que, ah, eu amava outro, mas eu acabei me casando mesmo com outro rapaz, enfim, né, mas eu sempre tive esperança, né, quem sabe um dia reviver esse amor novamente, né? Então, essa coisa que ela está ali, né, citando não é nenhuma coisa rara, algo que nunca acontece, e sim, tem homens que podem passar por esse sentimento, é claro. Porém, dentro da minha observação, eu vejo isso com muito mais intensidade e com muito mais força no feminino. Então, a natureza feminina está mais propensa a esse tipo, né, de sentimento, assim como ela também está mais propensa a aceitar casamento, aceitar relacionamento e etc., por conveniência e não por real, né, atração, desejo, amor, como queiram chamar, tá? E aí é que está, eu não estou aqui necessariamente dizendo que, nossa, os relacionamentos são perfeitos, são lindos e maravilhosos quando isso acontece, quando existe a atração, quando existe a atração genuína e não sei o quê. Eu não estou falando nada disso. Ela poderia muito bem ter casado com esse amor da vida dela e hoje, né, ter ali, ao invés de muito amor, ter muita raiva dele. Então, isso poderia muito bem ter acontecido. Porém, o que não aconteceu, né, usando a frase lá do Neymar, né, saudade do que a gente não viveu, né, Então, essa situação que não aconteceu é suficiente para ativar nela essas lembranças, esse sentimento de que como teria sido, tá? Que é suficiente para que ela, né, alimentasse essa marca ao longo dos anos. Então, muitas vivem casamentos de 20, 30, da vida inteira, né, convivendo com esse sentimento, tá? Então, elas estão, sim, muito habituadas a isso. Essa é parte da natureza feminina e parte da história. Se você pegar historicamente, né, a depender dos estímulos que estavam disponíveis, né, dos freios morais e etc., elas faziam escolhas muito similares. Quanto menos isso acontece, mais próxima, né, a escolha delas estará por meio desses outros aspectos, da emoção, né, aspectos também da parte física, estética, né, e tal. Então, o que nós vemos hoje é uma mudança que, pra mim, é muito mais positiva do que negativa para os homens, ainda que alguns, né, prefiram o modelo do passado, aquela coisa toda, porque, a princípio, você sente uma maior vantagem, né, em estar no lado masculino por conta desse aspecto. E eu posso até compreender o sentimento de vantagem, mas eu não consigo concordar de que essa vantagem era positiva porque ela está baseada numa ilusão. Então, esse cara que casou com ela e tal, ele viveu uma ilusão, né, que casou ou mesmo está casado, porque a gente não tem informação se o casamento dela continua, né, mas, enfim, em todo caso, né, fica essa lição de que alguns caras, eles viveram uma ilusão ao longo da vida toda, né. Ao assistir esse vídeo de exemplo, a primeira coisa, né, principalmente para aqueles que estão aqui na red e tal, estão mais inseridos, a primeira coisa que vem na minha cabeça é aquele clipe da Katy Perry, lá, o The One That Got Away, né, qualquer coisa eu deixo o link aqui nos comentários, mas se não, procurem aí no próprio YouTube, vocês vão encontrar, tá. E é uma coisa engraçada de ver, porque ele parece o clipe, né, sendo mostrado na vida real, né, nesse vídeo aí de exemplo, que provavelmente deve ser algum projeto de alguém aí, né, entrevistando pessoas aleatórias na rua e tal, né, projeto bem bonito ali, bem bacana na filmagem, ficou bem legal. Mas, em todo caso, é isso que eu queria apresentar para vocês hoje, este exemplo dessa situação, né, do quanto que muitas, sim, casam por conveniência, por alguma questão de necessidade ou, enfim, né, então elas utilizam o recurso delas para essa finalidade, para ter acesso a esse casamento, seja por status, enfim, por provisão, para ter acesso a uma família, para ter filhos, não importa, né, mas existe sim essa dinâmica, essa movimentação, né, e alguns caras sabem muito bem disso, já conviveram com isso, já perceberam isso, né, ao longo do tempo. Com certeza aqui nos comentários irão surgir, né, alguns relatos como esse, tá, espero que sim, espero que vocês possam contribuir aqui para o vídeo de hoje. E é isso, Cowboys, fechou? Então, deixa o like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri